Liru se plenária extraordinária, Parlamento Nacional Nebihalau e a Quartani aprova o difo autorização da extensão do estado de emergência Badala Sanulo, o voto a favor Lima Nulo contra Zero na abstenção NEN. Chefe bancada CNRT Duarte Nunes aprecia o serviço de segurança Nebihalau Vigilância também o serviço da população de Sida Hakmatek. Negação, sacrifício da força de segurança, a meta em vigilância e a fronteira, a abstenção do serviço de segurança Nebihalau Vigilância, o serviço de segurança Nebihalau e a cota que está me lhe Hakmatek. A situação agora está tendo que ter problema fronteira, mas está preocupado. Em termos de capacidade por deixar a vigilância, agora não é o Ministério Urbano que toma a Tamirane, Sida Hakene e Sida Máxia Tenkhalo, se precisa reforço, Sida Máxia Tenkhalo. Nune deputado Fertilin Silvino Moraes reforça, o número Covid-19 não vai aumentar a Indonesia, governo precisa ter a situação da fronteira, tambem, semanak gotu, a haik kesak, Indonesia, matem na Ida, no halot matem em basic área Timor-Leste. Mariam ago, Al-Sida Fertilin Silvino-Moraes reforçam para a tribe das fronteiras, também, como já disse que é um rigor da gente, deixa uma oportunidade pra ser O Estado de Emergencia Badal-Sanulha, que implementa e aloro em Rua Fula em fevereiro, no se remata e aloro em todo o Fula em março. Celestina Teles, Zayme dos Santos, Zémen.